Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos estudar hoje a lição 9, que vai ser aplicada no dia 3 de março de 2024, e a Revista dos Jovens, esta revista aqui. O título da lição é A Doutrina dos Apóstolos. Sempre tem um conteúdo na descrição do vídeo, alguns comentários também, para enriquecer a aula. Vale a pena conferir. Texto principal. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Efésios capítulo 2, versículo 20. Resumo da lição. A igreja deve preservar o compromisso de manter e ensinar a doutrina dos apóstolos, que é a doutrina de Deus. Leitura semanal. Segunda. A prática de guardar os mandamentos do Senhor. Na terça. Viver em santidade é colocar em prática a palavra de Deus. Na quarta. Ser incansável em fazer o bem. Na quinta. Quem ama o próximo cumpre a lei. Na sexta. O amor que cobrirá a multidão de pecados. No sábado, o serviço cristão será recompensado pelo Senhor. Essa leitura semanal, com suas referências bíblicas, estão na descrição do vídeo. Texto bíblico, 4, capítulo 2, versículos 42 a 47. O texto bíblico diz assim. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa comiam, juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentavam o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Introdução. A doutrina dos apóstolos deve ser estudada e praticada pelos crentes, pois consiste em Cristo, o fundamento da igreja. Esta lição tem como objetivo mostrar que precisamos manter o compromisso de não negligenciar a doutrina dos apóstolos. Vamos discorrer a respeito do ensino prático dos apóstolos, mostrando que ele produz o verdadeiro amor e conduz o crente a uma vida de serviço a Deus e ao próximo. E tem um. O ensino dos apóstolos era prático. 1.1. Os apóstolos. O vocábulo apóstolo vem do latim apóstolos e do grego apóstolos, cujo significado vai além de mensageiro. O termo significa também o enviado. E nas escrituras sagradas, a ênfase é mais sobre aquele que envia do que quem é enviado. Apóstolo do grego significa enviado. É importante destacar que, embora tenham desempenhado um importante papel na edificação da igreja, os apóstolos não tinham autoridade em si mesmos, pois o que fizeram e ensinaram foi na autoridade de Jesus Cristo, quem os escolheu e os enviou. Isso é importante entender. Os apóstolos não tinham autoridade em si mesmos. Apóstolo, ninguém tem autoridade, poder para fazer nada. Jesus disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, farão sinais e prodígios. Então, em nome de Jesus. É pelo poder do nome de Jesus. Não podemos atribuir a uma criatura qualquer poder e colocar fé nesse nome. Não. A nossa fé tem que estar em o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, foi na autoridade do nome de Jesus que os sinais eram feitos, eram realizados. Os sinais e prodígios. Continuando a leitura. As palavras de alguns dos apóstolos nas apresentações de suas cartas atestam isso, já que elas deveriam ser lidas e obedecidas, não porque eles as estavam escrevendo, mas porque foram chamados pelo Senhor Jesus. Portanto, falar sobre a doutrina dos apóstolos refere-se aos ensinos dos que receberam o chamado e a autoridade necessária para isso, o que faz dessa doutrina digna de toda a aceitação. O cânon do Novo Testamento, o que é cânon? Cânon, o significado de cânon é régua, é uma coisa que é reta, é uma coisa que é correta, é uma coisa que é referência. E existe cânon, existe o cânon da música, quer dizer, aquelas músicas que são referência, existe cânon da literatura, e existe o cânon bíblico, que é o cânon, que são aqueles livros da Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento. O cânon do Novo Testamento, ele foi fechado depois do ano 100, depois do falecimento, da morte do apóstolo João, lá na ilha chamada Pátimos, mais ou menos no ano 95 d.C., os historiadores, os teólogos, os eruditos, aqueles que estudam a Bíblia, os eruditos bíblicos, eles consideram que tenha sido mais ou menos 95 d.C. que João faleceu. Então, no 95, mais ou menos 90, 95, já no finalzinho de vida dele, ele foi levado para a ilha chamada Pátimos, e lá ele recebeu a revelação do Apocalipse. Então, depois da morte do apóstolo João, aqueles homens que deram continuidade à obra dos apóstolos, eles eram chamados de pais da igreja, pais da igreja ou padres da igreja, mas não associa a palavra padre com o sacerdócio católico. O sacerdote católico é outra coisa. A igreja católica surgiu lá no século IV. Nós estamos aqui falando do I para o II século. Então, os pais da igreja, aqueles que cuidaram da igreja depois da morte dos apóstolos, eles são chamados de pais apostólicos. Por quê? Porque eles foram discípulos dos apóstolos. E ali a igreja, já no segundo século, no início do segundo século, eles fecharam o cânon bíblico, ou seja, o conteúdo dos livros que entrariam no Novo Testamento. E uma das condições para que o livro fosse escrito é que ele teria que ser escrito por um apóstolo. Uma das condições. ou por alguém que tenha tido uma proximidade grande com os apóstolos, como Lucas, por exemplo. Lucas andou com Paulo lá nas viagens missionárias, o médico amado. João Marcos, o escritor do Evangelho de Marcos. Então, nós temos pessoas ali que não foram apóstolos de Jesus Cristo. O próprio Paulo não foi apóstolo de Jesus. Mas foram pessoas que o apóstolo Paulo foi enviado por Jesus depois, lá em Atos capítulo 9, quando ele se converteu. Mas aonde que eu quero chegar? Eu quero chegar ao seguinte. Às vezes as pessoas falam assim, como é que eles decidiram que livro que ia ser colocado no Novo Testamento? Como é que eles decidiram isso? Um dos critérios era esse. Tinha que ter sido por alguém da época apostólica. O livro só poderia entrar no cânon do Novo Testamento, nos 27 livros do Novo Testamento, se tivesse sido escrito por um apóstolo ou por alguém próximo aos apóstolos, que conviveu com eles ali. Foi o caso de Lucas, foi o caso de Marcos. Então, esse é o critério. Então, se alguém perguntar, como é que eles decidiram os livros que iam entrar no cânon bíblico do Novo Testamento? Um dos critérios, um critério forte, tinha que ter sido escrito por um apóstolo ou por alguém que viveu aquela época apostólica ali. Lucas, João Marcos, que viajaram até com Paulo, nas viagens missionárias dele. Marcos foi na primeira viagem missionária. Então, eram pessoas que tinham uma vivência, uma experiência apostólica. E os discípulos, os apóstolos, João, Pedro, Mateus, eles viveram com Jesus. Eles fizeram parte do ministério de Jesus. Então, quem é que tinha autoridade para escrever sobre Jesus? Essas pessoas, os apóstolos, aqueles que viveram nessa época. Então, por isso que esses nomes, eles foram reconhecidos. Então, às vezes tem algum evangelho que não foi reconhecido, mas ele foi escrito por algum apóstolo ou não. Aí era critério de corte. Os irmãos entenderam? Então, eu queria dizer isso por quê? Porque tem esse parágrafo aqui que nós lemos. Portanto, falar sobre a doutrina dos apóstolos refere-se aos ensinos dos que receberam o chamado e a autoridade necessária para isso. O que faz dessa doutrina digna de toda a aceitação. Então, os padres da igreja, os pais apostólicos ou padres apostólicos que foram ali discípulos dos apóstolos, tiveram contato com os apóstolos, eles deram prosseguimento a essa questão e depois houve o fechamento do cânon bíblico. Número 2. A doutrina dos apóstolos. Paulo afirma que os crentes em Cristo estão edificados sobre o fundamento dos apóstolos, o que é o mesmo que a doutrina dos apóstolos, pois a eles foi dada a missão de lançar as bases doutrinárias da igreja de Cristo. Os apóstolos lançaram a base doutrinária da igreja de Cristo. Depois que, lá para o segundo século, já tinha uma base doutrinária para a igreja, então já não se batizava assim imediatamente, começava a batizar depois de um preparo. Tinha que estudar as bases doutrinárias, tinha que estudar a doutrina da igreja. A doutrina bíblica da igreja, a divindade de Jesus, a salvação, o perdão dos pecados, a ressurreição. No entanto, essas duas expressões fazem referência ao ensino dos apóstolos e não aos apóstolos em si. Ou seja, a igreja não está fundamentada nestes homens, mas na doutrina dos apóstolos que eles receberam de Cristo e repassaram a igreja. Eles repassaram a igreja, a doutrina que eles receberam diretamente de Cristo. Jesus disse, o ensino que eu vos ensino não é meu, mas é do Pai que me enviou. Ou seja, o que os apóstolos estão ensinando, na verdade, é o ensino que eles receberam de Jesus. E também Jesus disse, eu vos enviarei o Espírito Santo e Ele vos ensinará, e olha só, Ele vos ensinará e vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos tenho dito. Olha só que coisa espetacular. E todo esse ensino foi, Jesus trouxe, veio do Pai, do seio, do trono de Deus. Amém? Quem ama Cristo e ao próximo guarda e pratica toda a doutrina de Deus. Continuando a leitura. A validade do que eles ensinaram está no fato de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Ou seja, o Senhor é a base e o sustento de toda a doutrina ensinada pelos apóstolos. Sem Cristo, esses ensinos não existiriam ou não teriam nenhum valor, pois Cristo é o insubstituível. Cristo é o insubstituível. Número 3. A praticidade da doutrina dos apóstolos. Um aspecto importante da doutrina dos apóstolos é o seu aspecto prático. Embora do ponto de vista teórico fossem bem fundamentados, esses ensinamentos evocam a necessidade de práticas que refletem a fé genuína. No Evangelho segundo João, somos exortados à produção de frutos que evidenciem o verdadeiro arrependimento. João capítulo 15, versículo 16. O livro de Atos registra a conversão de milhares de pessoas e o fato de que elas perseveravam na doutrina dos apóstolos. Como demonstração de uma verdadeira conversão, compreensão e obediência aos princípios ensinados pelos apóstolos. Quem ama a Cristo e ao próximo guarda e pratica toda a doutrina de Deus. Pense, qual foi a missão dos apóstolos e que relação isso tem com a doutrina que ensinaram? Ponto importante, os apóstolos foram enviados pelo Senhor para lançar as bases sólidas da doutrina cristã, que deve ser compreendida e praticada pelos crentes. A base sólida da doutrina cristã está no Novo Testamento, é a doutrina dos apóstolos. A igreja deve perseverar na doutrina dos apóstolos. Não tem outro livro, não tem outro documento, não tem tradição, não tem opinião, não tem nova revelação. A doutrina dos apóstolos é que a igreja deve se basear nelas, nos ensinos dos apóstolos. Aí, você está na igreja, você vê as coisas acontecerem e você deve fazer como os cristãos de Bereia. Está de acordo com a doutrina dos apóstolos? Está de acordo com a Bíblia, com o Novo Testamento? Porque a igreja tem a sua prática no Novo Testamento. Não tem a sua prática no Antigo Testamento. O Antigo Testamento é a antiguilhança relacionada com Israel. O Novo Testamento é com a igreja. Jesus disse que edificaria a sua igreja. Amém? Número 2. A doutrina suscita amor. Número 1. O amor na doutrina de Pedro. O amor é a virtude que evidencia a prática da doutrina. A fé e os ensinos de Pedro foram moldados pelo seu relacionamento com Jesus. E o que ensinou sobre o amor foi influenciado pelas marcas de seu último diálogo com o Mestre. Lá em João capítulo 21, versículo 15 a 17. Pedro, tu me amas? Em sua primeira carta, Pedro adverte os crentes a amarem uns aos outros ardentemente. Este versículo, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8, este versículo é a chave para a compreensão de seu ensino sobre o amor. Pedro aponta para a transformação e mudança que Cristo operou nos crentes pelo seu amor demonstrado na cruz. Ele diz que o amor é a maior das virtudes e a que valida todas as demais. Número 2. O amor na doutrina de João. O amor é um tema central nos ensinos de João. Por isso, ele tem sido chamado de o apóstolo do amor. Parte do conteúdo do capítulo 4 de sua primeira epístola identifica o quão essencial é o amor para João. Os versículos 10, 11 e 19 do capítulo 4 podem ser considerados o eixo central do ensino sobre o amor. João afirma que Deus é que amou e ama o ser humano primeiro e nós respondemos adequadamente ou não a este amor. João defende que o amor evidencia a nossa vida em Cristo e o fato de conhecer a Deus. Embora ele não possa ser visto, todavia, por meio do seu amor, a sua presença é revelada e percebida. O amor de Deus faz com que venhamos a desfrutar da comunhão com o Senhor e com o Espírito Santo. O amor testifica a obra realizada por Cristo na cruz do Calvário em nosso favor. Número 3. O amor na doutrina de Paulo. Pedro falou sobre o amor, João e agora Paulo. No capítulo 2 da carta aos filipenses, o apóstolo Paulo fala de alguns pontos doutrinários a respeito do amor. Ele enfatiza que o amor é uma virtude a ser compartilhada entre os irmãos, que a humildade é uma face genuína do amor e leva o crente a celebrar as qualidades uns dos outros e que Cristo é o modelo maior de amor, humildade e serviço. Paulo também ensina que o amor não é somente um sentimento, mas uma ação, atitude. No capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, ele mostra que o amor, tudo sofre, é benigno, não invejoso, não leviano e que ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 7. Sendo assim, não há doutrina provada por Deus que não produza o verdadeiro amor. Pense, qual a relação da doutrina com o amor? Ponto importante, o amor é a base e o resultado autêntico da verdadeira doutrina. Número 3. A doutrina gera serviço. 3.1. Jesus, o servo por excelência. O Antigo Testamento anunciou a chegada de Jesus em suas mais diferentes condições, inclusive como servo. Lá em Isaías capítulo 53, versículos 1 a 12. Os textos do Antigo Testamento apontavam para o caráter de servo que Jesus assumiria em seu ministério terreno, com o propósito de atender aos necessitados. Isaías 61, versículos 1 a 3. São dois capítulos importantes. O capítulo 53 e o 61 de Isaías. Vale a pena gravar pelo menos os capítulos. Chegando lá, você investiga. Isaías é considerado o evangelista do Antigo Testamento. Isso é a aula do Antigo Testamento, os profetas, né? Ele é considerado o evangelista do Antigo Testamento ou ele é considerado como o profeta messiânico, porque ele foi o profeta que mais falou a respeito de Jesus Cristo. Então, é chamado de um evangelista do Antigo Testamento e chamado de profeta messiânico. Outros profetas messiânicos também foram. Foram outros profetas messiânicos também. Jeremias também foi um profeta messiânico. Também falou a respeito da vinda de Jesus. O apóstolo Paulo fundamentou o seu argumento sobre o dever cristão de auxiliar os enfermos em suas necessidades nas palavras de Jesus de que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Esse princípio está alinhado ao que o Senhor ensinou em palavras e obras aos seus discípulos sobre servirem aos outros e não a si mesmos. Jesus disse que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Mateus capítulo 10, versículo 45. Ele entrega a própria vida em favor de outros, razão pela qual o Pai o exaltou e lhe deu um nome sobre todos os nomes. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Jesus é o servo por excelência. O Antigo Testamento falou que Jesus é servo. Esses capítulos aqui de 53 e 61 de Isaías. E também no Novo Testamento aqui em Filipenses capítulo 2, versículo 9, que fala que Jesus foi servo, foi fiel até a morte e morte de cruz. Em Marcos capítulo 10, Jesus disse que veio para servir e não ser servido. Então, é um bom estudo sobre servir. É interessante que a palavra ungido está relacionada a serviço. Às vezes a pessoa pode falar... Às vezes a gente fala assim... A pessoa fala assim... Eu sou ungido do Senhor. Como quem diz... Eu sou intocável, cheio de autoridade. Um destaque... Não, não, ele tem... Quando ele fala, eu sou ungido do Senhor, ele está dizendo, eu estou aqui para servir. Ele tem que ser humilde. Jesus foi ungido do Senhor e Jesus foi humilde. O exemplo de Jesus, ele foi ungido do Senhor. Jesus Cristo. Jesus significa salvador. Cristo significa ungido. Cristo do grego. Do hebraico é Messias. Jesus Cristo. Jesus Cristo, salvador ungido. Amém? Amém? Jesus veio para servir. Então, o ungido do Senhor, ele está relacionado com o serviço. A pessoa fala, eu sou ungido do Senhor. Ele está falando, eu estou aqui para servir. E não naquele sentido de que já que eu sou ungido do Senhor, eu estou no nível acima, aquele negócio todo. Não. Ele está ali para servir com amor, com misericórdia, ser apoio, suportar uns aos outros em amor, que nós possamos ser verdadeiros ungidos do Senhor, servindo e seguindo o exemplo de Jesus. Amém? Número dois. O serviço cristão na doutrina dos apóstolos. Os apóstolos lançaram as bases da doutrina cristã e Cristo é o fundamento central. Uma vez que o serviço foi uma das características fundamentais do ministério de Jesus, essa virtude não poderia estar fora dos ensinos apostólicos. Historicamente, o serviço a Deus e ao próximo é visto como fruto da doutrina dos apóstolos, a partir do registro do livro de Atos. Ungido do Senhor, a serviço de Deus e a serviço do próximo. Nós lemos aqui agora. Doutrinariamente, o apóstolo Pedro ensina que os dons espirituais devem ser usados em favor do corpo de Cristo, tratando-os como um serviço. No mesmo contexto, ele indica que o cristão é chamado a sofrer a semelhança de Cristo, ou seja, trabalhar em favor da igreja no reino de Deus. No ensino de João, o cristão deve estar pronto a servir o seu próximo com os bens e com a sua própria vida. Paulo ensinou também que o crente deve considerar o outro superior a si mesmo e reafirma a sua alegria em se entregar no serviço em favor dos outros. A verdadeira doutrina faz com que os crentes desejem servir a Deus e ao próximo. Aquela ideia do mordomo, né? De servir. A mordomia é servir. Número 3. O serviço na vida cristã. Jesus é o alicerce da doutrina cristã, o modelo de servo a ser seguido pelos seus discípulos e todos os crentes. Paulo rogou aos irmãos da igreja em Roma para que não se amoldassem aos padrões deste mundo, mas que mudassem a forma. Romanos 12, 2. Segundo a forma de pensar deste mundo, maior é o que é servido, aquele que está sentado à mesa. Entretanto, Jesus ensinou que no reino de Deus, maior é o que serve. Em Lucas capítulo 22, versículos 26 e 27. Portanto, uma vida cristã bíblica e madura é marcada pelo serviço a Deus e ao próximo. Estão sempre servindo, irmãos. A Deus e ao próximo. Amém? Pense, como relacionar a doutrina dos apóstolos com o serviço cristão? Ponto importante. Jesus é o servo por excelência e o serviço cristão é um dos meios pelos quais a doutrina dos apóstolos é confirmada. Então, reforçando, o ungido está relacionado a serviço. No Antigo Testamento, os profetas e os sacerdotes eram ungidos, não é? Então, a palavra ungido está referida a serviço. Ungido ou ungido de Deus. Veio para servir. Jesus é o ungido. O meu ungido, em quem a minha alma se compraz. Aquele que veio para servir. Conclusão. A doutrina dos apóstolos está fundamentada em Jesus Cristo. E tal verdade implica aspectos teóricos e práticos. Servir é a parte prática, né, irmãos? E tem a parte teórica, a parte das doutrinas bíblicas. A doutrina dos apóstolos revela o que os crentes de todos os tempos precisam crer e praticar. Aprendemos a respeito da praticidade dos ensinos apostólicos, indicando a expectativa de Deus e das pessoas em relação à igreja. Isso se dá em dois aspectos, na doutrina dos apóstolos. O primeiro é o amor, como fruto da verdadeira doutrina. O segundo é o serviço abnegado, do qual o Senhor Jesus é o exemplo maior. Há cinco perguntas aqui na hora da revisão. Está na descrição do vídeo. Número um. Qual a origem do vocábulo apóstolo e qual é o seu significado? Tem o grego, né? É o do grego neotestamentário. Apóstolos. Significa enviado. E também tem no latim o termo apóstolos, né? Apóstolos. Mas aqui, apóstolos, do grego, significa enviado. No Novo Testamento, quando a gente lê lá no grego, a palavra apóstolo está relacionada com enviado. Número dois. De acordo com a lição, quem é a base e o sustento de toda a doutrina ensinada pelos apóstolos? Jesus é a base e o sustento de toda a doutrina. Qual a virtude evidenciada pela prática da doutrina? O amor. Qual é o tema central nos ensinos de João? O amor. No reino de Deus, o maior é o que serve à mesa ou o que é servido? Texto base, Lucas 22, capítulo 22, versículos 26 e 27. Maior é aquele que serve. Então, assim, irmãos, nós concluímos a lição 9. Compartilha essa lição com irmãos, com amigos, com aqueles que gostam de estudar a palavra de Deus, com aqueles que estão estudando essa lição, para que possam participar conosco, amém, desse estudo. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.